Bom dia, meu nome é Jennifer, estamos aqui na Expo da Sandra Silva para falar da importância da saúde mental. Aqui nós estamos falando do suicídio, contra o suicídio. Como é importante a gente prestar atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, na nossa vida, a importância da nossa vida. Por quê? Porque muitos serão os obstáculos, muitos serão os problemas, muitos serão tudo que vai acontecer na nossa vida, tentando nos parar. Mas a gente tem que acreditar na gente. Por quê? Porque dificuldade teremos, mas também teremos aquela coisa que existe entre nós, que é a força. É a força do viver. Você tem que acreditar em você, porque assim como todos nós temos as dificuldades, também teremos as nossas vitórias, também conseguiremos fazer. Também acreditaremos que podemos viver, podemos vencer e venceremos. Então acredite em você, pois você conseguirá realizar os seus sonhos. Não desista. Geralmente é a última chave no chaveiro que abre a porta. E aqui também, acredite, lute e seja feliz. Escola Técnica Santa Silva e enfermagem! Uhul! 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 Uhul!